É verdade, não é Isaura. O devasso do meu marido também tentou alguma coisa com você. Por favor, Rosia Malvina, não quero piorar as coisas entre a Sinai e o Sr. Leôncio. Leôncio vai se ver comigo. Mas antes eu vou castigar a Rosa. Deixa estar, Malvina. Eu vou mandar aquela mentirosa pro tronco. O tronco não basta! Quero que a Rosa seja vendida pra alguém muito horroroso. Mas quem, Malvina? Venda-a pro seu Martinho, capitão do mato, que dizem ser muito cruel. Venda-a pra qualquer um, Leôncio, desde que seja monstruoso. Não é uma má ideia.